O cara me desmultou Ela não te avisa, eu vi tu morrer 3 vezes em a frente É, o Júnior, ele não sabe brincar e depois luta o cara Pera que eu vou multar de novo, pera aí É, o som dele tá muito zoado também, o microfone dele tá estourando Ó, eu vou multar todo mundo também Não é, mano, é só o seu que tá assim, cara Ele não consegue, ele não sabe, não, não, é o microfone dele que tá estourado, cara Não, não adianta, se eu baixar vai continuar estourado É tipo, o microfone dele quando ele grita, é que ele grita, né, ele não fala, ele grita Aí fica assim, aí tipo, mano, enxerrita pra caralho, mano É, eu vou tomar uma, eu vou tomar uma Tem que tomar, é, tô terminando o gelatão aqui Aí eu vou sair, eu vou sair, bem na real Não, não, não vai sair o que? Por causa do microfone? Dá um desviadinho caralho, caralho Só tô falando que o microfone tá alto Então vou tirar o fone Não, não, é só falar mais baixo A gente tá zoando Achei que porra Filha da preula Eu achei que paragem Eles estão aqui embaixo Filha da puta, vou me estourar Ah, a minha chara, derrubei a panela Não, não marca, mano Caralho, não é pra marcar quando tiver É casual Ah, vamos embora zoar A gente vai jogar ranqueada Vamos entrosar o time, depois a gente joga ranqueada Pera, Rego Pera, Rego Ô meu, você é um louco É casual, mano, você tá com medo de ti É, já a gente viu o cara errado Que? É, porra fino, né, velho É o que, mano, eu não entendi Nós estamos zoando, caralho Os caras tão lá embaixo, meu, tão lá no último Primeiro andar Ih, já mataram todos Caralho, eu nem, eu nem saí do Do, do, do spawn ainda, cara E já mataram o time inteiro É, já mataram o time todo Eu tô atrás de mim, né, velho Peraí, peraí, peraí Ô, tu botou milha laser ou crônica? Coloquei Tira da porcaria, cara Não, não é ruim ele te ver Não, ah, foi rápido E ele te vê, porra, sei Depois eu te tiro, calma Eu não sabia, né, que era ruim Não, é ruim, ruim Já tem militar, tá bom Esse revo levou todo o time O mira laser ou crônica só é bom Pra, pra, pra quando você tá com o escudo Entendeu? Aham Aí você coloca ele na pistola Ah, então eu vou tirar então Mas, se ele ajuda no recall, né, meu? Ô, revo, recruta Travou, travou Travou ele É um time bem fácil Os caras são no nível 2, 9 e... E 23 Os caras são bem nerdês Ah, meu nível é bastante alto Também, tu, tu é viciado do caralho E você tem que... Tem que criança, cara Não trabalha nossas porra nenhuma Que eu tô jogando videogame Batendo punho o dia todo Tem que ser igual o Junior Que trabalha E trabalha e joga videogame o dia todo Trabalha e joga videogame o dia todo Mas, pelo menos, eu trabalho Que nem o Marcel Ele trabalha, ronca e joga Não, pra o Marcel é... Nossa Aqui é bom, aqui é bom Aqui é bom, aqui é bom Mano, aqui não é um bom lugar, não Aqui é bom, aqui é bom sim Bota cast aqui, ó Ih, garoto, eu quero Dá um colete, cara Dá um colete, cara Entra, 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 rodrigo Ah, fica igual Vou marotar, vou marotar Não fechei, não fechei Vou marotar O cara tá falando meio baixo Não, tá bom, eu vou fazer Já a linha é muito alta, né, meu E o cara até reclama Daqui a pouco eu não vou falar Aqui, ó Vou voltar no mundo Ah, pronto Pode deixar que aqui eu coloco band Pode deixar que eu coloco Ai, caralho Eu botei já, botei Eu não tenho de botar multe, ó Tem três aqui, meu Coloca só dois, meu O que tá acontecendo aqui? Deixa aí Eu não tenho de botar aqui Errado Ah, colete Ô, abre aqui, Junior Ô, Junior, abre aqui, ó Por favor, eu vou conseguir Aonde? Aqui, o chão Esse aqui, o sapão Puta, ele destruiu o Capcom Puta pra não sair, puta pra não sair Não, porque eu abri, eu tô olhando Ai, caralho É bom, sou eu que eu tirei Onde tá vindo esse tiro, pô? Puta, acho que a gente colocou Tocaram uma bomba Caralho, aparei todo exposto, ó Aonde? Aonde, Junior? Ó Foi evitado Foi evitado, meu Fui no ataque Ah, mas por Deus Eu não aviso, meu Vem pra cá, Junior Ele vai jogar de novo Falei Filho, 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 você bate Tá falando de correr É recruda Pô, que nó Evite que os inimigos protejam o conteúdo Ah, ele Só tinha dois deles, é isso? Não, só um Porra Olha aí, cara Joguei e me punheça É, agora percebi Uhum Ó, Kronik Pega o Thermite Deixa eu pegar esse fuso Deixa eu descer ele Mas eu jogo bem, meu Esse daqui Mas pega o Thermite, cara Deixa eu descer ele Eu não peguei ele ainda Mas é que isso daqui É a minha arma Que eu sunei mais Pega a F Seu Ah, mas tem a F Vou escudão, vou escudão Vou escudão Tá, boa Eu peguei o Slayer Porque eu tenho que Cumprir umas missões Aí Como é que eu faço Pra ver as missões Que eu tenho que ver Com cumprimento Ou mudou tudo aqui Tudo Achei já Achei um Ah, miserável Ah, miserável Contêiner biológico localizado Achou Merda, manda ele no carrinho Esse bagulho tá longe pra caralho Seguindo até sua localização Caralho 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 Mano, até os números correm mais rápido que eu Ai, miserável já caiu, cara Nossa, mano Tem nego Ó, tem nego escondido Em cima do container biológico Se viu o container Pode atirar em cima do container Que tem gente lá Ai, caralho Ai, tocaram uma bomba Ai, meu Ah, mas tu nunca vi isso, caralho Que favor Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá na escada Qual é a casa? Coloca o escudo, velho Ai, eu Ai, caralho Que ó, que ó Que fudei, mano Não morre, filho da puta Deu, matei Boa Basta a pistola É que o escudo é assim, né, amigo Que é assim É Só ser o único jeito pra derrubar o escudo Só ser quatro Ah ó tem tem ó cuidado tem sai dai pera ai ah viu tipo ali ó ah tá louco atirei a vida dele aham o que é isso? ai boa amor de Deus ai ela só continua atirando mano o que é isso? ah mano eu vou pegar um pouco tá ouvindo? tô ouvindo mano o pirralho lá saiu daqui graças a Deus é nada mano o moleque joga vim pra caralho dá dois a um pra gente vamo lá ai 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 vou tomar mais ilha ai é que o moleque saiu porque o internet dele era muito ruim é a internet dele tava ruim mesmo 169 o cara bugava em tudo eu mesmo chapado eu to chapado ai batei 4 hein só vai ter a ciente bota aqui ó ó o colete ó não pede que eu vou sair por tudo agora não acha que não quer ficar aqui não paredes reforçada ó essas paredes aqui ó só mais 10 segundos só mais 5 segundos dispositivo ativado ô crony ta viajando cara nesse que eu vou ficar por fora quando você colocar colete não coloca na frente de uma porta não ô crony é crony tá só ficou um lado aberto ali é não ficou tem alguém crony aqui ai socorro ah meu ah sou muito ruim eu vou parar de jogar ô rafino cuida bom vai rafino fui avistado tão vindo pra esquerda ali e onde eu marquei tem 2 é um negocio que tem vindo em tudo 4 aqui ó o seu lado esquerdo tem 1 caralho ele jogou bomba ele da puta peguei peguei ele tem que ter mais na porta principal ele morreu o termite morreu só tem o escudão agora o escudão onde não só tem ele mas eu não sei onde ele está ainda aí ó essa direção deixa ele vir caralho que ele vira que ele vira toca gina toca gina boa garoto boa garoto sai sai mano você fez o cara pular voamo ali ganhamos eu não jogo mais esse jogo eu não jogo mais esse jogo morri três vezes cara nossa sou eu que afundando o time e calado precisa jogar bem pra caramba relaxa toma uma ai também por isso que agora eu vou sair dá uma disfarçada no seu pai ai toma uma também pera ai que eu vou comprar pera ai que eu vou comprar um agente novo meu volta ai chama o nico ai o nico gamer ele é bom? não